Música Venido na área, Gabriel na câmera hoje Salve Antônio não pôde participar hoje, tá? Por causa do joelho dele que tá estourado A última gravação foi tensa nesse local Foi bem cabulosa, ele virou, acho que virou o joelho, tá roxo Então ele não pôde participar, tá? Estamos em casa de repouso e nem trabalhando direito ele não tá podendo ir, coitado, por causa da perna dele Beleza? Então hoje tá eu e o Gabriel, né Gabriel? Isso aí Viemos aqui no local de volta, retornamos aqui na encruzilhada E a gente vai fazer um vídeo bem bacana pra vocês e vamos tentar descobrir alguma coisa Uma querida amiga nossa aí fez uma análise do nosso vídeo, né? Do último vídeo É o canal Anjo Sobrenatural, tá? Do nosso amigo Pati Uma analisadora super gente boa, tá pessoal? E bem capacitada naquilo que ela faz, tá? No trabalho dela Muito legal, recomendo Vou deixar aí na descrição desse vídeo, né? O link do canal dela pra vocês acompanharem o trabalho dela que é excepcional Muito top mesmo Parabéns Pati, parabéns aí pelo teu trabalho E retornando ao assunto aqui, pessoal, da essa encruzilhada Essa encruzilhada é tensa A última investigação que a gente fez aqui com o Antônio foi cabulosa Foi sinistra A gente viu e ouviu várias coisas aqui Ouvimos um choro horripilante aqui nesse local, né? Vamos tentar captar hoje de novo Ver se a gente consegue ouvir esse choro E nós já estávamos com os barulhos estranhos, né Gabriel? É cabuloso aqui, pessoal É cabuloso É bem sinistro mesmo Tá? A nossa amiga analisadora Ela achou umas partes lá que parecem ser um grey Tá? Um grey, pra quem não sabe, é um extraterrestre, né? E são os que mais tem avistamento aqui na região do sul do Paraná No interiorzão Tem várias aparições, desenhos, tá? Numa cidade próxima aqui da nossa, Prudentópolis É 10, 15 minutinhos de carro Já apareceu desenhos nas lavouras, tá? Tem matéria É só pesquisar no Google aí Tá molhado ali, ó Hoje não tá molhado Hoje tá bem tranquilo Salve, galera do Sobrenatural Aqui é a Pathy do Anjo Sobrenatural Pra mais uma análise com você E eu já vou agradecendo a confiança do Venilton e da Angélica no meu trabalho Isso me deixa muito feliz E valoriza muito o meu trabalho Muito obrigado, parceiro Agora vamos ver o que vai acontecer aí O Venilton e o Gabriel voltaram no local que eles viram o bicho aquele E agora o Venilton vai nos mostrar exatamente o local que ele estava e como estava Olha aí, presta atenção Ele tava assim, ó Pode filmar lá, Gabriel Ele tava assim, ó E me olhou assim Cabuloso, gente Cabuloso Agora olha a luzinha que vai se mover aqui atrás dele, olha só Tá vendo ele dentro do círculo? Uma coisinha que desce ali e desaparece O que seria aquilo ali? Estaria atrás do mato? Estaria na frente do mato? Não escutou a voz Agora olha só Eles escutam muito barulho por aí no mato E daqui a pouco eles vão ver uma luz Olha só Aí a luz da caneta laser, tá pessoal? Ele tá se aproximando ali pra ver se ele acha alguma coisa Agora escuta o barulho que faz aqui, ó Escutou isso? Deixa eu ligar aqui Pô, você escutou isso? Escutei Vocês ouviram? Como que liga, Gabriel? Um barulho bem estranho Não dá nem pra dizer o que é aquilo ali Foga a luz Tá lá no meio do mato Agora olha isso O V Newton vê uma luz e ele sai a mil atrás daquela luz Essa luz que vocês estão vendo aí na tela ainda é da caneta laser Olha só Olha só Ele vai atrás da onde ele viu a luz Que é no meio de uma lavoura Olha só Ele vai entrar agora numa lavoura Olha Foi por aí que ele viu Olha o braço arrepiado Aí a caneta laser, tá pessoal? Não está mais ali Seja o que for, já sumiu dali Mas ele ainda dá uma procurada Agora ele volta pra estrada de novo Agora quando ele volta pra estrada Vocês prestem atenção que vai aparecer uma luz Próximo deles Cara, aquela luz é muito forte, velho Ela fez assim, ó Ela fez assim, ó Ali a caneta laser, né? Que é verde Agora eles estão subindo a estrada de novo Por volta da cruz aquela E agora olha aqui, ó Olha ali a luz Eles nem perceberam aquela luz perto deles Ó O print E vamos dar um zoom agora nesse print pra ver Olha aí a forma que é É uma esfera, é um quadrado O que que vem a ser isso aí? Vamos fazer a spirit box? Vamos fazer Olha a comunicação Gente, quem não viu a live Falando sobre esse assunto Sobre esses episódios aí Vai no meu canal lá e olha Que a live está imperdível Vocês vão ficar por dentro de muita coisa Que não foi dita no vídeo aí Agora eles vão fazer a spirit box aqui O spirit box confirma muitas coisas que eles viram Isso é terrível, cara Eu estou inteira arrepiado aqui Olha, se liga na luz lá Que o Benilton está vendo lá em cima da cidade Mas aqui, ó Aparece uma luzinha bem atrás dele, ó Será que é aquela mesma luz Que a gente viu se deslocando ali Quando ele estava mais próximo do mato? Olha só Cara, tem uma luz piscando lá naquela serra Empresta aqui Espera aí Espere Deixa eu dar um zoom aqui Ver se eu consigo alcançar Ela não vai alcançar, cara Mas nem deu Não vai mesmo Agora aqui, pessoal Vou fazer uma análise bem detalhadinha Dessas luzes que eles viram aqui em cima Aqui é um moeirão, ó Da cerca, tá? Nada a ver com o assunto Agora, o assunto é essa luz que pisca aqui em cima Está piscando a luz Está pegando na câmera, velho Muita gente poderia dizer Ah, isso aí é torre Que tinha em cima da cidade Não é torre, pessoal Vocês vão ver Que ela pisca de modos diferentes Toda vez que ela pisca Ela está diferente E se fosse uma torre de telefonia Com aquelas lâmpadas A gente sabe Porque elas piscam sempre do mesmo jeito, né? Olha essa aí Como pisca uma vez diferente da outra Uma vez pisca mais rosa Outra vez pisca verde Daqui a pouco ela vai ficar bem vermelha Olha só Fui pausando para vocês Para vocês poderem enxergar também, ó Piscou aqui Ela parece estar parada no mesmo lugar Mas ela... É... A luz... Semelhante a essa luz O Benilton viu perto deles Ó, aí já está um pouquinho diferente Ela está menor Aqui está vermelha Então se fosse mesmo Uma torre Ela ia ser sempre do mesmo jeito Que ela ia cascar, né? Uniformemente Ó, aqui já está mais redondo Vocês vêem que está uma forma mais De circunferência, né? Estão vendo? Piscando a luz lá Olha só Sinistro, pessoal Sinistro Mas aonde está piscando a luz É longe Não é perto da onde está piscando a luz Olha a cara Está... Será que não é essa mesma luz que não é via motifs? Ah, cara Sumiu muito rápido Sumiu muito rápido ali Parece que ela está se movimentando, cara Indo de um lado para o outro Está andando E está longe da cidade Para caramba Esse local aí, né? Agora a luz que eu vi É que era aqui, cara Nossa, ela Ela fez assim, ó Ela fez assim, ó Sumiu muito rápido também Daí que nós estamos correndo lá Vê Agora aqui eles veem de novo Uma luz por perto deles outra vez Vem aqui, vem aqui Olha só Apaga a luz, aí Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Ela meio que some Aparece de novo Aparece maior Aparece menor Presta atenção Agora sumiu Sumiu Agora apareceu, ó Embaixo na tela ali Olha, e aqui é o print dela Como ela é Aproximando, ó Ela tem aquela forma estranha Não dá para saber se é quadrada Se é redonda Olha, cara No meio da roça, velho E aí ela vai sumindo Aparece de novo Ela sumiu Sumiu Sumiu, cara A última vez que a gente vem aqui Falou-se grey Isso Essas luzes que a gente está vendo São Extraterrestres Moça Olhem bem menino Olhem bem menino Tinha alguma coisa aí Que queria proteger eles Queria que eles fossem embora Para casa de qualquer jeito Vocês vão ver no Spirit Box Que diziam Saiam Eles não me ouvem Vão para casa Não tem vento, cara Olha só Eles se dão por conta Que a árvore ali Está meio que se mexendo E não tem vento, ó Cara, você já reparou Que parece que tem alguma coisa Em cima de nós Já começa a ter a impressão Que tem algo Em cima deles Que eles não conseguem perceber Só conseguem sentir É algum Algum o que Ui, pelo amor de Deus Pessoal, eu estou falando isso Que parece que tem alguma coisa E bem na hora Esse barulho aí Quebrando Vocês viram? Acima do Isar Acima da gente Porque nós estamos sentindo Um ar de calor, né? Sim Sabe quando o motor De um carro aquece? Falou calor No Spirit Box Exatamente Está sentindo um calorzinho Quente aqui E nós não estávamos sentindo Isso lá Você viu? Lá está frio E está dando uns ventinhos Parece um ventinho Quente assim, ó O que tem em cima da gente Aqui? É certo que eles estavam sentindo Que tinha alguma coisa Por volta deles Por perto deles ali E em cima deles E alguma coisa Querendo que eles fossem Para casa Agora escuta só esse barulho Não dá para saber muito De onde vem E o que é esse barulho Agora aqui, ó Olha bem nesse canto aqui O que vai acontecer? Vocês viram que piscou Uma luz verde nesse canto? Olha só Olha no replay Apareceu uma luz verde Bem naquele canto ali, ó E por coincidência Eles estavam achando Que tinha alguma coisa Em cima deles Será que isso confirma? Ah Nave, ela falou Ela falou nave, Gabriel Nave Daqui Parece que Eu estou vendo uma luz aqui, cara Cadê? Cadê o zoom? Cadê essa luz, cara? Não está pegando, velho Está lá no céu, lá, ó Piscando Olha lá Achei Cadê, cara? Cadê essa luz, velho? Não está pegando na câmera? Olha lá Apareceu de volta Agora pegou a luz Agora pegou Muito pouquinho Mas dá para ver sim Que tem alguma coisa Piscando no céu ali Não dá para ter ideia Se está longe Se está perto Se está muito alto Se está baixo Não dá para ter ideia Mas olha só o zoom aqui, ó Estranho, né, pessoal? O louco, velho Muito, muito, muito Está aqui partindo Estranho E continua O que é essa luz no céu? Biscando ali, ó Por volta deles, ó Não me ouvem Ela falou Não me ouvem Ó, sumiu, cara Então a gente pode confirmar Que são seres De outros planetas Que estão rondando A nossa cidade O Benilton está muito desconfiado Com os barulhos Que ele está escutando No mato ali Realmente É de ficar apreensivo Depois daquela visão Que ele teve ali, né? Você precisa de ajuda? Eu estou preocupado Com você também Na roça Subindo a roça Pegou aquela imagem, né? Pegou Olha, cara Tem a cara Que eu li Olha É incrível, velho Olha só E agora Eles veem a luz Muito de perto Vai dar para fazer Um print legal Dessa luz Dessa vez Presta atenção Olha lá Olha lá Está maior, não? Está com o negocinho Do lado ali, ó É uma bolinha menor Do lado dela Olha só Aproximado Olha o print Vocês viram? Tem ali um negocinho Do lado dela O que é aquilo ali? O formato é esse Desse negócio Gente É de dar medo De dar medo mesmo Eles até resolveram ir embora Porque eles acharam Que era perigoso Ficar por ali Está ficando perigoso Várias coisas Pode acontecer Numa investigação Como essa, né, pessoal? Várias coisas Até mesmo Um desmaio Até mesmo É Em último caso Uma abdução Olha só Os prints Dessas luzes Olha só Aproximado Com filtro Então é isso aí, pessoal O que eu tinha para mostrar Para vocês Sobre a investigação Do V. Newton A volta dele Lá no lugar Dos OVNIs E eu espero vocês No próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Não deixe de deixar o seu like E se inscrever aqui no canal Se você gostou, ok? Até a próxima Fui! 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 Fui!